Boa tarde, Novo Iguaçu! Boa tarde! Que alegria estarmos hoje realizando a segunda edição do Treino Forró. É um dia muito especial para todos nós que trabalhamos com a cultura nordestina, que fazemos a nossa história, a nossa luta, porque vocês sabem que existe já há muitos anos o trem do samba, existe há muitos anos o trem do choro, e para todos nós que fazemos o forró, é de importância muito grande esse reconhecimento, essa parceria com a Supervia. Muito obrigado Itamar, muito obrigado a toda a equipe da Supervia por esse espaço, por essa oportunidade da gente fazer a nossa cultura nordestina no trem do forró. Trem do forró que o ano passado foi para Caxias, mas esse ano nós fizemos Novo Iguaçu, passando por estações onde receberam vários forroceiros, como, por exemplo, em Milópolis, onde morou o Dominguinhos, e lá em Milópolis, no bairro Olinda, Jackson do Pandeira. Então vai aqui a nossa homenagem a todos esses desbravadores, todos esses músicos e amigos que organizaram o Trem do Forró 2019. Daqui a pouquinho eu vou dizer o nome de todo mundo. Mas, eu quero começar cantando para vocês as músicas do meu mais novo CD, em homenagem ao meu estado de Sergipe, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu defendo essa pandemia na nossa cultura nordestina. Em homenagem ao estado de Sergipe, Sergipe é o país de quem? Quem de fora! Do forró! Do forró! Do forró! Para que a Jútea vá da sorte de sol, a sol Chico-digo-digo, lenda, pê-do-forró Vendo a boiteira, só pisa de lancho-digo-zó E aquela velha brancinha, pê-do-forró Para que a Jútea vá da sorte de sol, a sol Alô, Jardim Avela, alô, Daniel, vamos de bola Eita, senhor Essas músicas que estão no seu tempo É de autoria do Sérgio Pano, chamado Rogério Santo Pão, Rosário, é seu ruim É seu ruim Ronda da Bahia, é seu arcoberto Fiquei feliz, me foi feliz Lá do meu sertão Santo Pão, Rosário, é seu ruim É seu ruim Ronda da Bahia, é seu arcoberto Fiquei feliz, me foi feliz Com seu azulante É seu venido Onde me ensinou Sempre ouvindo Eu senti a não ser louco E tem esperança E tem que encerrar Seu pandeiro a morte Seu amor que vai crescer Eu to porro, meu ser doido É seu lindo Amor, vou sacar a Bahia Até o WhatsApp, ele me foi feliz E foi feliz, o céu é doente É seu Luiz, é seu Luiz Conta da Bahia, eu acabei de ser feliz E foi feliz, o céu é doente É o seguinte, muitas pessoas me perguntam O que, como é o nome desse cesto aqui Cangalha, cangalha é esse aqui do meio É o do meio e a cangalha A cangalha é esse aqui do meio É, lá em Pernambuco se chama jacar Mas lá em Sergipe Lá em Sergipe se chama caçoar Então, eu vou cantar pra vocês agora As Coisas do Caçoar Vamos lá Meu cabra da mão, vai Olha, minha gente, tô chegando na cantiga No cinema, na barriga, quero você me matar As Coisas do Caçoar As Coisas do Caçoar As Coisas do Caçoar As Coisas do Caçoar Oh, neném, caçoei do cibó Meu caçoei do cibó, neném, caçoei do cibó Tenho umas compras que eu trouxe lá da feira A farinha tá mil e estrela, a prova de meu roló Eu chuguei, 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 chuguei No combeca de alumínio, caçoei do cibó Meu caçoei do cibó, neném, caçoei do cibó Meu caçoei do cibó, neném, caçoei do cibó Auchenção, pim, puxada, tabela, rapadura Uma camiseta do cibó, neném, caçoei do cibó É dentro do meu casuado, é dentro do meu casuado Participação especial do Alex aqui no Triângulo, na produção Samba de Palma Ah, acaba a borra, muito demais Caranguejo e Guayamu dentro do casuado, música é isso aí É isso aí, muito bem, muito obrigado pelo carinho Pessoal, é o seguinte, ó, agora eu vou cantar pra vocês uma música minha Que está nesse CD, Festança São 30 anos de carreira, lancei em Londres, em Lisboa Duas indicações, é o prêmio da música brasileira, melhor cantor regional Melhor disco regional E eu quero dizer pra vocês que eu estou numa promoção de Black Friday É, Black Friday, apenas 10 reais, ali com a Francisca Alô, Francisca, cadê você? Ali, ó, a Francisca está vendendo o meu CD, esse é apenas 10 reais É só chegar lá, Black Friday, e a gente vai cantar uma música pra vocês agora Que está nesse CD Música dos meus amigos da Xotibarão, Guadalacajú Meus amigos, com vocês, a música me dá uma chance Vamos lá Essa música, meu amigo Daniel Guerra gravou também o CD O grupo primeiro do reino Se você souber que se tivesse dentro do meu peito Eu sou tivesse dentro do meu peito Eu sou tivesse dentro do meu peito O chão negado de guerreiro, já vai te pertencer Eu sou tivesse dentro do meu peito Se você me conhece, eu sou tivesse dentro do meu peito Mas eu sou tivesse dentro do meu peito Eu sou tivesse dentro do meu peito E você me conhece, eu sou tivesse dentro do meu peito Vida a tua chance, desde o mar, Prometo sempre estar. Vida a tua chance, desde o mar. Sessenta anos de trio nordestino, desse grande amigo e irmão da música, que vai cantar com a gente uma música agora, não vai? Ou quer tocar a sanfona? Quer tocar ou quer cantar? Não, você canta ou não. Então tá bom, pega a sanfona aí, meu filho. Senhoras e senhores, salva de palmas, meu amigo Beto. Senhoras e senhores, salva de palmas, meu amigo Beto. Senhoras e senhores, salva de palmas, meu irmão Beto. E que me dá E que me dá E que me dá E que me dá E me abraçar E todos os dias Nunca vai chegar E todos os dias Nunca vai chegar Agora com vocês, meu amigo Beto Com você, Beto Já que tá na onda do Pirimão da China É, dá pra um pouquinho, rapaziada É, dá pra um pouquinho, rapaziada Mas imagina o seu atraso e o escutar seu lar Talvez aqui é na pele, já é lá no seguro Jesus abençoou, se não devia Profeito, saudade, vovô da Pequim Já que tá na onda do Pirimão da China Tão volta aobear, vovô da Pequimão da China Vô com a Pura de Rio Existe outra cidade, vovô da Pequimão da China Às vezes até os dias Eu usava a ponte de alegria Se eu não vou ver você, não vou ver você Eu busava o outro lado da China Vou te dar insulação a Peyra Que o que me lembra, que me lembra dessa Esse terra tá branca, na perda do trem Eu achava lindo, quando eu voltava Tua boba sabe o que eu sou Quem quer ouvir vocês? Eu gostei de virar, um vazeiro, um vazeiro Eu não tinha nada Quando a chuva eu acho uma coisa linda Eu gosto de chuva, eu ia falar Falou, eu gosto de chuva, sei 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 Se casamento fosse Não pensava testemunha Pra quem pare, pra quem jure Se o que faz a gente ser querido, vocês Eu gosto de chuva, sei Amor, amor, amor Amor Não faz mamar, me quer Amor O desenho da dor Tem quem eu sou Se o que eu tenho é o amor Que tem volume Quando a gente volta Viva só os dois E o melhor A vida vem hoje E o que eu tenho é o amor Para a vida vem E o que eu tenho é o amor E o que eu tenho é o amor Não faz morrer ninguém Gravar minha música E acabou que essa música caiu no meio do pé de serra E a rapaziada gosta Que desse jeito Meu bem, sei quando te vi Cheguei logo em março E eu não encontrei Com você vou me casar Você vou me casar Que eu tenho é o amor Que eu tenho é o amor E eu tenho é o amor Que 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 eu tenho é o amor Vamos olhar na Europa Aí eu fiz essa música aqui Hoje eu vou partir Não tem que passar, eu fico mais aqui Hoje eu vou partir Não tem que passar, eu fico mais aqui Hoje eu vou partir Não tem que passar, eu fico mais aqui Hoje eu vou partir Não tem que passar, eu fico mais aqui Vou pra onde ninguém me conheça, mesmo que eu bater Só ninguém vai saber, se ela com outro casal Eu não quero estar mais aqui pra ver É triste ser desprezado, porque mano, se ela tem razão Depois vê ela passando, e a outra beijando É uma entominação, hoje eu vou partir Não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Vou pra onde ninguém me conheça, mesmo que eu bater Só ninguém vai saber, se ela com outro casal Eu não quero estar mais aqui pra ver É triste ser desprezado, porque ele é amado, se ela tem razão Depois vê ela passando, e a outra beijando É uma entominação Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui Hoje eu vou partir, não tem que fazer, fica mais aqui E aí você, Givaldo, gostou? Olha só Dá um brequinho, brequinho, vai Te faço cafuné, como tu for dormir Te meto até quando se levantar Dou comida na boca, costa minha, sede, mata minha E vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo eu faria para te amar A fulminha, eu te peguei Para te dar Quando eu passo e vejo ela Terruçada na janela Da vontade de passar Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito com ela, eu vou só ela Buscaria tudo isso, só pra te amar Te faço cafuné, como tu for dormir Te rogante até quando se levantar Dou comida na boca, eu vou até a sua sede A Maria é, eu vou te balançar Te faço cafuné, como tu for dormir Te rogante até quando se levantar Dou comida na boca, eu vou até a sua sede A Maria é, eu vou te balançar Segura meu afinado, parei o braço Preciso desse amor, meu amor, não preciso Já não posso viver sem o seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você viver pra chorar Fala meu amor, diga O que é que eu tenho que mandar pra gente irá comigo Espera meu amor, me liga meu amor Então me leva pra morar contigo Hoje que você vai, você já ouviou Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, você não vou, você não me, você me leva Hoje que você vai, você já ouviou Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me lembra eu vou Oh, pra encerrar, uma música que eu gosto muito do Vou falar do Conterrâneo porque meu pai é cearense Quando eu penso em você Deixo os olhos de saudade Padre, que eu vou te dar, escuta Menos a felicidade Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Quem vê as tuas tristes que eu entendo Nem aquilo a quem me entrego Já me traz, já me traz contentamento Pode ser até amanhã Fazer o estado e feito Faz nada do que eu fiz E vai sentir a alegria Eu só queria Ser no lugar Tô com gosto de frango Acorrer dentro dos cadeiros E esconder Nunca fui doce, pra cantar os pênis Mas tinha de lado que eu estou aqui Pois se não chega a morte Vou ter trabalho, se liga Arrasta, moço, pra cantar os pênis E eu só queria Ser no lugar Tô com gosto de frango E vai comer E esconder E esconder Minha besteira No canto do almoço É uma besteira Deixei-me de lado E cuidei-me da vida Ou se não chega a morte Vou colocar parecida Lunga arrasta, moço, pra cantar os pênis Quando eu penso em você Deixo os olhos de saudade Segura nisso Tenho tímido Muitas coisas aqui, meu irmãozão Pelo da felicidade Lunga arrasta, moço, pra cantar os pênis Mas tem um que! É a mesma coisa, que eu penso em você Lunga arrasta, moço, para cantar os pênis Mas nada do que eu disse E pode se tirar Eu só queria Eu nunca fui do amor Ou se nunca chega a morte Por coisa parecida Deus arrasta o amor Porque tira a vida É palmo É o resto de fuga É o fuga São as águas de baixo Em chão pra verão Mas a vida em nosso coração São as águas de baixo Em chão pra verão É rapaz Eu vou tocar o laçadeira Que é do meu amigo Fagner também Baião Eu falo da noite, Não tá na luta do ar, Que é tudo que tem sereia, Sabe o segredo do mar, Que a churra cantou, É a canção natural, Sempre amando pra gente, Que amar nunca faz mal, Ah, a churra cantou, É a canção natural, Sempre amando pra gente, Que amar nunca faz mal, Meu amor, Essa bola é voltada, Meu bem, Que logo me vai chorar, Teu amor, Espírito de Maracaru, Que vai ser minha filha, O seu alé, Que assim, A barriga não vê, Que arraste de este, O seu alé, Que vai ser minha filha, Que arraste de este, Que quer Л né, Que arraste de este, Sabe os segredos do mar, a cachoeira cantando, é a canção natural Sempre levantando pra gente, que a maluca faz mal A cachoeira cantando, é a canção natural Sempre levantando pra gente, que a maluca faz mal Meu amor, essa é a minha portada, meu bem, que logo me faz chorar O teu amor, esse bebê não é o seu Meu amor, essa é a minha portada, meu bem, que eu não tirei Fui lá no Passadão, ué Além de tudo, sou colega e mal ouvido, sou duvido, já sou queira do pular Mas hoje à noite, tudo é só, agora eu não duvido, duvido, já sou queira do pular Então, estou na partida da perua, seu alívio, é a sua portada, meu bem, que eu vou pular E a perua, se eu sou a minha portada, meu bem, que eu vou partir Descutir, aqui do capa, de G.P.O. Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, a fila tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Fé do peru, o povo tá comendo o pico Pera pelo e tá pior pra piorar Pera pelo povo tá comendo vidro Pera pelo e o balão vai focar Pera pelo povo tá comendo vidro Pera pelo e tá pior pra piorar Pera pelo e tá pior 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 Pega o triângulo Alô minha amiga Francisca Chegue pra cá Alô meu amigo Alex Chegue pra cá Pessoal o seguinte Nós estamos chegando ao final Da minha apresentação Opa Eu gostaria de convidar Eu gostaria de convidar Aqui pro palco Eu vou pessoal Eu vou falar pra vocês O grupo de trabalho Do trem do forró Quem não estiver presente Mas eu vou chamar Cassiano beija-flor Caciano beija-flor Caciano beija-flor Caciano beija-flor Gilberto teixeira Alô Gilberto Itamar Itamar Paulo Luna Cheira Gênesis Moçar Paulo Santos E Aderaldo Mas ninguém É o seguinte Eu vou cantar Saideira E essa música Eu gostaria de oferecer Com todo carinho A vocês Porque é o segundo ano Do trem do forró Nós estamos fazendo história Junto com todos esses artistas aqui Todos os artistas Salva de palmas Pra esse grupo Que trabalhou de forma muito especial Beto Agradecer Ao meu amigo Marcelo Mesquita Fotógrafo Registrando com a gente hoje Agradecer Ao Edmilson Justino Edmilson Obrigado por essa cobertura maravilhosa Obrigado pelo seu trabalho Agradecer a presença Da minha amiga Mercês Da minha amiga Olivia Agradecer a presença De todos vocês Que vieram aqui Pra xigiar esse trabalho Também Agradecer a presença De Robson Matinga Sérgio Pano Artista Sérgio Pano Obrigado pela presença Muito obrigado a todos Pelo carinho Que agora nós vamos fazer O encerramento Da minha apresentação Não sei se tem mais alguém Mas eu quero cantar essa música Com todos eles Porque essa música Foi quando tudo começou Foi quando tudo começou Essa música fez Do Nordeste Brasileiro A visibilidade que ele tem hoje E nós devemos isso A uma pessoa chamada Humberto Teixeira Especialmente O nosso rei do balão Luiz Gonzaga Sala de palma Por Luiz Gonzaga Então nós vamos cantar Pra vocês agora O hino do Nordeste Brasileiro Niso da cordão E eu vou cantar com o Daniel Guerra Vou cantar com o Jadiel Beto Marrom Alex Niso Francisca Timbor Minha amiga Tânia Que tanto trabalhou Esses estandardes maravilhosos Samba de palma Tânia Esses estandardes Vamos lá Quando olhei A terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei Adeu do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei Adeu do céu Por que tamanha judiação Por chofar e safodeiro Máximo Muito obrigado A secretaria do Tôr De sempre A secretaria do Tôr Obrigado por nos receber Aqui na cidade Quando olhei A terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei Adeu do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei Adeu do céu Por que tamanha judiação Meu nome é Sérgio Raul Do estado de Sergipe E agora com vocês Bele alguém Que braseiros De portada Em terra de plantação Por falta d'água Deve meu caro Morreu mais cedo Por que tamanha judiação 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 É tão sergipe 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 Não faz, não viu, não voltarei No meu coração Meu amigo, muito obrigado Muito obrigado pelo Zario Salva de Paula a toda essa equipe aqui Da Rambulva, Gato Marrom Salva de Paula ao Gato Marrom Nutriente de tradução Na Santana, Vídeo do Acordão No triângulo, Daniel E tradução, tradução do Treino Carrol Da produção, Francisco Muito obrigado Muito obrigado O Abogô, Timbó e Timbó Na produção do Treino Carrol Tem dois compositor Pernambucano Jardim é o Guerra Obrigado, gente Um abraço grande Mendo que vem tem mais E agora, esse rapaz aqui Eu sou só um pontinho mais baixo do que ele Esse é o meu amigo irmão Meu mais novo amigo irmão Um dos produtores do Treino Carrol O responsável por essa festa aqui Junto com a subsecretaria de cultura De Gão Vivaçu, a prefeitura Meu amigo, irmão Daniel Guerra Eu queria, Daniel Encerrar, mas eu vou encerrar agora Eu tenho que encerrar com uma coisa muito bonita Não é noite de São João Mas como toda noite de São João Tem que ter rastaté Tem que ter quadrilha Vamos fazer uma quadrilha improvisada Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Veja que ele valeu Não é noite de São João Não é noite de São João Vai subindo Simbora Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Veja que ele valeu 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 E no terreiro do Senhor E no terreiro do Senhor Que se amando o coração E no terreiro do Senhor Hoje sonhei que estava em gostos Dançar um bagasso Hoje sonhei que estava em gostos Dançando o bagasso Mas se meu beijo vai ter que caipar Mas se meu beijo vai lembrar Mas se meu beijo vai lembrar Vem cá, doce a tudo, dança a tudo Essa hora, a doença a nossa O fim da nossa vitória Vem cá, doce a tudo, dança a tua Pra dançar o teu beijo vai lembrar Essa hora, a doença a nossa Obrigado pela presença, Alessandra, da Ilha Grande, o André dos Reis. Obrigado. 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 Muito bom. Muito obrigado. Pessoal, eu também queria fazer um agradecimento especial. Queria pedir a salva de palmas a toda a equipe da sonorização. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom. Muito obrigado. Marcelo Perequino, meu brother. Meu brother. Amigos, amigos do Face, amigos ferrozeiros, a coisa está boa. Eu quero agradecer a todos vocês, amigos, que nos acompanharam, que acompanharam esse projeto. A festa vai continuar. A coisa está boa. Eu estou aqui na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Um canto belíssimo, bonito, maravilhoso. E eu vou encerrando essa live agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. A todos vocês que nos deram esse apoio. As autoridades, a Supervia, o prefeito de Nova Iguaçu, a Casa de Cultura, a toda a equipe que organizou esse evento. E principalmente a duas pessoas que me trouxeram até aqui para cobrir esse evento. Uma é o amigo Daniel Guerras, pelo carinho, pelo apoio. E o amigo Sergival Silva. Muito obrigado, Sergival, pelo patrocínio, a logística. Edmilson Produções, claro, é um profissional que vive de trabalho e que faz com amor. E eu agradeço do fundo do coração a vocês, meus amigos. Você, Cassiano Bejaflou, que está tão longe. Está viajando, está no Nordeste, representando nossa cultura, meu amigo. Muito obrigado também pelo convite em me convidar para fazer parte da comissão do forró do trem. Obrigado, meu amigo, do fundo do coração, viu? Um beijo para vocês todos no coração, de vocês que estão aí acompanhando no Facebook. E Edmilson Produções fica por aqui, no forró do trem. Até a próxima, meus amigos. Tchau.